Um ônibus desgovernado bateu em um muro e em um poste no centro de Juruáia, no sul de Minas. Esse acidente foi ontem no fim da tarde. Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu de São Paulo e ia para o Maranhão com 26 passageiros. A suspeita é que o veículo tem perdido o freio, já que ao sair da AMG 1530 e entrar em uma avenida da cidade, o motorista começou a buzinar e fez uma curva para tentar parar o ônibus e não atingir pedestres e outros veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os passageiros foram levados para um hotel onde passaram a noite. O local do acidente já foi liberado. Agora fica uma pergunta aqui, o que um ônibus saindo de São Paulo e indo para o Maranhão foi fazer em Juruáia? Ué, está encapaiado isso? Será que você compra calcinha? Ué, né? Juruáia é a cidade da Langerie. Agora, sabe aonde ele bateu ali, ô Michel Miyake? Está vendo que é posto de gasolina ali? Outro dia teve o outro descer ali e arrebentou com tudo, você lembra que nós mostramos aqui o circuito aqui? Foi exatamente nesse mesmo lugar ali, perto da loja de Langerie, de uma amiga minha ali, ó. Lá em Juruáia. É, vira e mexe essa descida aí, desce alguém desgovernado.